Vai na fé, eu tô indo atrás, graças a Deus, eu não choro mais, quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem. Vai na fé, eu tô indo atrás, graças a Deus, eu não choro mais, quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem. Vai na fé, eu tô indo atrás, graças a Deus, eu não choro mais, quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem. Vai na fé, eu tô indo atrás, graças a Deus, eu não choro mais, quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem. Com muita coragem a gente tá de pé, a gente estraga em frente, de cabeça erguida e sonhos pra viver, nada segura a gente, ninguém segura a gente. Foco, respeito, paz e esperança, essa é a missão. Pelos meus peço força, saúde na vida, muita proteção. E é desse jeito que vai ser, só pra gente sempre vai nascer. Não importa o que acontecer, nossa voz vai ecoar, o brilho iluminar em todo canto, em todo lugar. Vai na fé, eu tô indo atrás, graças a Deus, eu não choro mais, quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem. Vai na fé, eu tô indo atrás, graças a Deus, eu não choro mais, quero ver minha família bem. Vai na fé, eu tô indo atrás, graças a Deus, eu não choro mais, quero ver minha família bem. Vai na fé, eu tô indo atrás, graças a Deus, eu não choro mais, quero ver minha família bem.